Salve rapaziada, esse vídeo é um corte da live do Footprime, Footprime agora que tem lives de segunda a sexta, sempre às 10 da manhã, fazendo aí as maiores notícias do futebol brasileiro e internacional pra vocês, então lembra de acompanhar lá ao vivo também, mas agora bora pro vídeo. Alexander Arnold pode estar indo para o Real Madrid, porque a Carvajal lesionou aí, está fora da temporada, pra quem não viu, zoou o joelho, o ligamento do joelho, vai estar fora o resto da temporada, não vai ter como jogar, e por causa disso o Real Madrid busca opções no mercado, o Alexander Arnold é uma dessas opções que se encaixa muito bem, porque tem 26 anos só, é jovem e muito talentoso, assim como as principais contratações que o Real Madrid fez recentemente, sempre está indo nessa busca de jogadores jovens, muito talentosos, que vão durar bastante tempo, e o Arnold que óbvio, não vai ser fácil tirar do Liverpool, porque é ídolo, joga lá, é desde a base, é titular do Liverpool, foi titular nas principais conquistas, ganhou a Premier League depois de muitos anos, ganhou o Champions League, mas está entrando no seu último ano de contrato, esse já é o seu último ano de contrato, a não ser que renove, no meio do ano que vem acaba o contrato do Alexander Arnold, então talvez o Liverpool, se não for renovar, vai querer vender em janeiro, procurem, Rodrigão. Pois é, Faraó, então, o Alexander Arnold, para começar eu queria deixar bem claro aqui que isso vai ser um nojo, porque ninguém vai pegar outro time no EA, UFC 25, não é FIFA, não é FIFA, pronto, no FIFA ninguém vai pegar outro time, pô, o Vini Jr., o Mbappé, agora o Arnold, pô, assim, está ficando chato, entendeu? Então, pô, se alguém puder se mexer no mercado um pouquinho aí, para a gente ter outro time apelão no Ultimate aí, ia ajudar muito, mas enfim, o Faraó, o Arnold tem contrato até junho de 2025, não há conversas para reinovação com o Liverpool, né? O Real já estava na estratégia, naquela maldade do Real de ser, de trazer ele de graça no final da temporada, no meio do ano que vem. Só que agora, com a lesão do Carvajal, cara, quantas lesões de ligamento que a gente está vendo no futebol aí, esse calendário apertado, esse jogo em cima de jogo, irmão, uma hora os caras vão ter que entender, só vai sobrar bagre, só vai sobrar os bagre para jogar que ninguém vai querer ver, irmão. Enfim, o Bright White do Grêmio, não machuca, isso é eterno, viado, esquece, joga para sempre. Agora, jogador bom, você vai vendo que os caras vão se lesionando, porque é jogo em cima de jogo, exigência cada vez maior, e os caras tomam uma espancada porque jogam bola. O do Carvajal ali, foi até uma entrada esquisita, né? Ele que meio que coloca a perna por baixo do cara ali, você vê que a perna dele dobra, é uma imagem horrorosa. E, cara, o Real Madrid a tempo já estava de olho, o Carvajal está em 33, foi certo? É, é por aí, é por aí. E aí você já tem uma necessidade meio que de tempo ali, de time de trocar, né? Fazer a contratação, a reposição para essa posição. Carvajal que, pô, está muito tempo jogando em alto nível no Real Madrid, eu gosto muito do Carvajal. Acho um baita de um lateral. Acho que desde que o Sérgio Ramos deixou a lateral para ocupar a zaga ali, né? Ele ficou absoluto, né? Teve um Danilo, uma passagem, mas sem brilho ali no Real, e o Carvajal dominou mesmo. E, cara, acho muito bom o jogador, acho que o Arnold é o substituto ideal, é mais ofensivo, bem mais ofensivo. Está jogando de volante até em alguns jogos no Liverpool, né? Entra pelo meio ali. E acho que é um cara que tem tudo a ver com o Real Madrid, que combina, é parceirão do Beller na seleção da Inglaterra, então já tem essa facilidade. E, cara, quem não quer jogar no Real Madrid? É simples assim. O cara tem 25 anos, quem vê e pensa que o Arnold tem 30, né? Porque a gente fala dele há tanto tempo, o moleque começou tão cedo no Liverpool. E, cara, o Liverpool vai passar por um monte de mudança. É ruim perder um jogador desse nível, mas um Liverpool que está mudando, que perdeu o Klopp, que vai assumir uma outra identidade de jogadores que vão querendo outras coisas. Também tem a conversa do Adayemi para substituir o Salah, que deve deixar o clube também no final da próxima temporada. Então é isso. Aliás, no final dessa temporada, né? Então, acho muito complicado a situação que o Liverpool vai ficar. Mas, cara, é o número certinho. O Real calça 36 e o Arnold é 36, modelado certinho, cabezato no pé do Real, irmão. Esquece. É, eu também acho. Acho que, cara, combina demais, velho. Pô, faz muito sentido, né? E é tipo uma contratação que todo mundo faz, né? Quem não procura o Arnold quando vai jogar a Master Liga? Não é mais Master Liga, né? Mas é o modo carreira. Quem não procura o Arnold, como você falou, parece que tem 30 anos, que está já há 8 no Liverpool, mas começou com 18, né? Então agora está com 26. Já quase uma década de Liverpool, o moleque ainda tem 26 anos. Tem muita cara do Real Madrid ter com você, mas se vier só em janeiro, né? Que tem um tempinho ainda. Também em outubro, óbvio, não está tão longe assim, né? Não está tão no começo da temporada, mas está um pouquinho. E até lá vai ter que se continuar com o Lucas Vazquez, né? Que é o eterno 12º jogador do Real Madrid, né? Um cara que tem sido há muito tempo esse jogador que sempre entra, o cara do Antilote gosta. Era atacante, virou lateral, por quê? Por necessidade, mas foi bem. Então até que o Real Madrid nunca mais foi atrás de outro lateral direito para fazer a função ali de reserva. E agora vai ter que mostrar que veio, porque agora ele vai ter aquela pressãozinha de jogar titular mesmo. Ele antes sempre entrou muito tranquilo, né? Ele entra ali no reserva, joga uns jogos. Que boa, tá ligado? A pressão é outra quando você realmente é o titular do Real Madrid. Uma posição que o Real Madrid nem pensa há muito tempo, como falou o Carvajal desde que acho que o Sérgio Ramos saiu ali da lateral. Está lá, sempre entrega. O cara marca muito bem, que é uma coisa também que o Real Madrid está precisando agora, que tem tanto atacante, né? Está um pouco compensado. O que também me leva a pensar se o Alexander Arnold vai dar certo no Sérgio Ramos. Ele é um cara ofensivo, como você falou, né? E o Real está precisando talvez fechar a casinha mais atrás para compensar o tanto de atacante que está botando lá na frente, né, Rodrigão? É, então, eu acho que o militão, a lesão do militão não é tão grave. E o militão pode jogar por ali quando precisa também. Ele pode jogar pela direita. Então, eu acho que assim, o Ancelotti, ele que inventou o Lucas Vazquez de lateral, né, que o Lucas Vazquez era atacante, enfim, aí começou a jogar ali quase que como um ala e de repente um lateral. E eu achei que ele foi bem, tá? Bem mais ofensivo, falha bastante na marcação. Mas eu gostei, acho que ele foi bem de lateral quando jogou o Lucas Vazquez. É que o Carvajal é muito acima. E eu acho que o militão, o Ancelotti vai usar exatamente isso. A gente tem aí agora, esse mês de outubro, três meses, né, até abrir a janela de janeiro, que o Real aí ou vai contratar o Arnold, se não conseguir contratar o Arnold, com certeza vai trazer alguém. Isso é fato. Real vai trazer alguém na janela de inverno, que não é o que os clubes europeus costumam gastar de verdade para contratar. Mas acho que vão trazer alguém. E eu acho que até lá vai se virar desse jeito. Militão nos jogos que precisa fechar mais e o Lucas Vazquez nos jogos que perceber que vai enfrentar um time que não vai se expor tanto e que aí pode ir com mais força para cima, tá ligado? É isso. Eu não tinha lembrado do militão, né? Ele, quando foi contratado, era justamente por causa disso também, né? Porque fazia lateral e era um cara um pouco mais... Que depois se firmou muito bem na zaga e vai muito bem na zaga, né? Acho que para o Real seria melhor o Vazquez ir bem para o militão continuar a zaga com o militão e o Rudiger, que é uma zaga muito forte, física, rápida, né? É que o Real tem um alaba ainda, né? A gente esquece, mas tem um alaba, tá ligado? É, um alaba também já está um pouco, né? Voltando aí, é um cara que convive com muita lesão, sempre conviveu, mas é um cara que sempre, por muito tempo, foi o lateral do Bayern de Munique, naquele Bayern de Munique absurdo também, que ganhava tudo. Então, tá aí, o Real Madrid tem opções, mas queremos, né? A gente, eu sou a favor, velho, desse super time aí, eu quero ver, velho, eu quero ver o Arnold no Real Madrid, eu quero ver o bicho ficar fome. Então, bora que bora, galera. Se você gostou do vídeo, lembre de deixar aquele joinha, aquele like para fortalecer o nosso trabalho, para lentamente se inscrever no canal, para quem ainda não é inscrito, comentar aqui embaixo o que vocês acharam e, se puder, compartilhar com os amigos. Tamo junto e até a próxima. Obrigado!